Vamos agora trazer informações no nosso Coroatana TV, um vídeo viralizou nas redes sociais e também nos meios de comunicação de uma grande explosão de um carro, rapaz, um caminhão tanque. Essa explosão aconteceu na BR-010 entre os municípios de Paraguaminas e Uleanópolis, região sudeste do Pará. O motorista, motoristas que passavam pela rodovia registraram o momento da explosão. Olha aí, bota o som, cadê o som? Bota o som no ar. Estamos na rádio. Olha o momento, ó. De repente, o caminhão tanque carregado de combustível acabou explodindo. Pessoas que estavam em uma distância de quase 200 metros ficaram feridas. Entre os feridos estão três pessoas, três funcionários do SBT de Paraguaminas que ficaram feridos com queimaduras de terceiro grau. Olha aí, meu Deus do céu, a explosão, ó. Isso aconteceu ontem na BR-010, ganhou grande repercussão. Inclusive, eu tenho um amigo que trabalha em Paraguaminas, que é dessa emissora do SBT de lá, o Ronaldo. Eu liguei para ele ontem e ele me dizendo, após, Luiz Antônio Silva, era eu que estava na escala, mas, graças a Deus, eu tive um problema de saúde. Tive que ir ao hospital e não pude fazer a matéria. E três colegas nossos aqui foram para lá e, infelizmente, o estado de saúde deles é grave demais. Inclusive, a repórter, uma menina, está com quase 100% do corpo queimada. É uma explosão, meu Deus do céu. Isso ontem, no estado do Pará. Notícias aqui no Coruatana TV.